Hipopótamo ataca barco? Se você ama os animais, dê like no vídeo e se inscreva no canal. Os hipopótamos são extremamente territoriais e protegem agressivamente seu território, que geralmente é uma área na água, como um lago ou rio. Eles marcam seu território com urina e excrementos e defendem ferozmente qualquer invasor, seja outro hipopótamo ou até mesmo humanos.